Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir no Instagram. O link para vocês me seguirem no Instagram está aqui na descrição do vídeo, mas também está aqui no... Não, no primeiro comentário não, está aqui na descrição do vídeo. Se vocês clicarem, sejam redirecionados ao meu Instagram. E é isso, hoje nós vamos assistir a parte 3 da história da Simone e do Denis. Denis e Simone, essa parte provavelmente é a penúltima, não sei, não sei, mas eu só sei que se não faltam duas partes, faltou uma parte para o final. Ainda vou verificar bem isso. E é isso, pessoal, então, sem mais demora, sem mais revelação, vamos já estrear o vídeo. Edgar, para quem você está mostrando o meu apartamento? Simone, você já voltou? Edgar, você está mostrando o meu apartamento? É, tonto, sim. É, acho que em breve nos veremos, querida. Até mais, gente. Obrigada. Que história é essa? A gente combinou que a gente teve meus outros imóveis, não esse apartamento. Será que ele ia me passar a perna, Edgar? Estava querendo te passar a perna assim, ó, abri o Jorge, o Simone. E depois, a Simone era muito teimosa porque todo mundo já tinha alertado. Ela amiga, namorado, quer dizer, ex-namorado, chicane, sei lá. Todo pessoal já tinha alertado a Simone, mas a Simone é teimosa. Eu queria te fazer uma surpresa. Ah, surpresa. Eu tenho um amigo que está vendendo um apartamento aqui perto de quatro quartos a preço de banana. Ele está precisando muito de dinheiro. Aí eu pensei, nós vamos ter um filho. Ele vai precisar de espaço. Ai, Simone, eu sou muito pai. É claro que eu não ia fazer nada sem falar com você. Engraçado como a Simone se deixava levar, levar, enganar. Ela gostava de ser cega. Hashtag Simone deixa de ser cega. Aconteceu alguma coisa, amada? Aconteceu, Simone. Mas não comigo. Simone, o Edgar está sim de caso com a Judite. A Judite e o Edgar? Estão falando de mim? Eu já sei que você está traindo a Simone. A Daphne fez uma acusação muito séria. Simone, ele foi atrás da Judite por conta do dinheiro dela. Como foi atrás de você? Ela é, amada. Eu não sou rica. Ele meteu a mão no dinheiro da galeria, depois seus dólares sumiram misteriosamente. Não. Eles foram roubados do cofre. E quem abriu, Simone? Simone, eu já sei que você deu algumas procurações para a Lice Edgar vender seus imóveis. Amiga, abre os olhos. Esse cara vai te depenar. Você acredita no que essa cobra está dizendo? Olha como fala, hein, Edgar? Simone, ou vai ela, ou vou eu. Daphne, amada, eu acho que... Eu acho que você exagerou. Ok, Simone. Eu vou embora. Cara, e o mais engraçado foi, a Daphne era amiga da Simone há séculos. A Daphne não tinha nenhum motivo para mentir para a Simone, mas a Simone, ela sabe, no fundo a Simone sabia perfeitamente que ela não prestava. Mas sei lá, tinha uma coisinha dentro dela que queria acreditar que tudo era mentira, mas era impossível. Eu ainda acho que é impossível ela não notar o quão falso ele era. O sargento Lucas era um amigo e ele teve acesso aos relatórios dos investigadores que vieram na sua casa. E eles tiraram as impressões digitais. É. E acharam as suas impressões, o que é natural, né? E além das suas impressões, eles só encontraram as duas de guerra. Foi ele quem abriu o cofre. E como é que você explica as suas digitais no cofre? Eu moro aqui. E eu também ajudo a Simone a arrumar o apartamento. Enfim, ela tá grávida. E a nossa diarista também não é lá essas coisas. É, ele ajuda. Aham, o Edgar tem cara de quem arruma o apartamento porque supostamente a diarista não é dessas coisas, né? Simone, cara, Simone. Foi o que o Dennis disse daquela vez, né? Eu tenho medo que a Boris seja pegajosa, tipo... Tenho medo de pegar a tua Boris, porque a Simone, cara, eles faziam muito de surda. Ou você acredita neles, ou você acredita em mim. E vai ter que decidir isso agora. Se eles tivessem em provas, eu já tava preso. Simone. Simone, você deu poder total pra digar a vender tudo que você tem. Eu não aconselharia uma cliente minha a fazer isso. Mas ela não é a sua cliente. Ah, Simone. Olha, é o pai do meu filho. E eu não sou como você, que criou uma filha sem pai. Eu quero ficar sozinha com o Edgar, por favor. Calma, 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 calma. Assim que jogou a verdade nas fuças dela, ela foi muito ingênua. Como é que ela dá uma procuração pra ele vender tudo o que ela tem. Cara, que do senhor normal faz isso? Choquei. Eu vou com você, amada. Não, eu vou sozinha. Vocês me esperam no apartamento do Cássio. Porque se for verdade tudo isso que vocês disseram... Eu não quero que ninguém veja a cena. Judite. Edgar. Simone. Estou em verdade. Vocês dois juntos. Como você é porra. Olha aqui, amado. Amado. Amado, não. Eu sou safado. Você vai voltar sim. Você vai voltar hoje, mas pra pegar suas roupas ainda hoje, tá? É isso aí, Simone. Não deixa esse cara te enrolar de novo, amiga. Vicente, advogado, você pega a minha causa. Claro que eu aceito, Simone. Precisou ver para crer, né? Simone. Pessoal, a Daphne e o pessoal lá tiveram que armar... Armar um flagrante. Por quê? Porque se a Simone não visse, ela nunca acreditaria. Então, eles esperaram. O Edgar se encontrar com a Judite e chamaram a Simone, levaram a Simone até lá. E taram! A Simone viu que ela é corna. E ela foi ingênua e burra. Ei! Ué? Quem são vocês? Você tá aqui? Não. Eu te conheço. O que você tá fazendo aqui no meu apartamento? Desculpa, mas esse aqui é o nosso apartamento. A senhora já devia ter saído do apartamento. Saí? Do meu apartamento pirou, né? Escuta. Eu e meu marido, nós compramos esse apartamento com tudo dentro. Você tá louco? Eu não vendi meu apartamento, não. Deixa de história. E tá aqui essa escritura. Olha aqui, ó. A escritura pronta, assinada, registrada em cartório. Eu vi vocês aqui aquele dia. Mas o Edgar me disse que... Ai. Ai, meu Deus, o Edgar. O Edgar vendeu, mas deu procuração para o Edgar vender todo, todo o que o Edgar fez. Vendeu todos os imóveis, inclusive esse apartamento, porque ela tinha outros imóveis, mas ele vendeu tudo, tudo, tudo. Até a casa onde ela vinha, ele vendeu tudo. Depenou, como a Daphne disse. Mais notícia, Simone. A escritura é legal. Quer dizer que eles compraram mesmo o meu apartamento? Compraram. Mas como? Se ela não lua as procurações? A escritura foi assinada pelo menos 15 dias. 15 dias? Mas como assim, o Edgar não me falou nada? Cai na real, né? A minha vida nunca pretendeu contar. Ele vendeu o seu apartamento e pegou a grana. Eu acho que você já tem que sair. Simone, você pode até denunciar o Edgar. Mas vai ser muito difícil você recuperar o apartamento. Deus prédio. Adeus lá. Em compensação, bem-vinda à inteligência, porque talvez assim a Simone abra os olhos e deixe de ser tão ingênua. Finalmente ela descobriu que ninguém vai te dar. E da pior maneira possível, né? Denise, eu sei que você ama a Simone. E ela tá frágil, sozinha. Tá lá na pensão. Denise, você ama mesmo a Simone. Você tem que ir até lá agora mesmo e abrir os braços pra ela. Simoninho, posso falar com você? Denise, já sou de tudo, né? Vem dizer que não me avisou? Não, não. Claro que não. Eu vim dizer... Que eu te amo. Que eu sempre te amei, Simone. Você vim te pedir. Fica comigo. Ai, que fofo. Na verdade o Dennis, ele era muito fofo, pessoal. Então, sou o Dennis mesmo. E ele nem hesitou. Vocês viram, né? Quando ele recebeu a informação da Daphne, ele correu logo pra pensão pra poder falar com a Simone e se declarou. Mas e o filho que eu tô esperando? Eu quero cuidar dele como se fosse meu. Eu te amo, Simone. Como nunca me amei a minha vida. E a sua ex? A mãe dos pedos? Ela foi um... Um amor de juventude. Mas essa química que tem entre a gente... Essa vontade louca de ficar junto que não passa... É só com você, Simone. Ai, amado. Você não sabe como você me faz feliz. Mas eu cometi os meus erros. Meu Deus, eu me cantei pelo homem errado. Agora eu não posso te usar, Dennis. Simone, mas eu tô te dizendo. Me usa. Pessoal, eu acho que até aí o Dennis, ele foi longe demais, sabe? Tipo, eu tô te dizendo. Me usa. Precisava chegar a esse ponto, Dennis. Não precisava, não. Era só se declarar e prontos. Eu preciso de um tempo. Tá certo. Se você precisar desse tempo, eu... Eu vou respeitar. Se você precisar de qualquer coisa... Basta me chamar. Tá? Dá um abraço. Pra ver que já não sou como era. O Dennis já era tão fofinho. E tão paciente. E tão compreensivo. Eu realmente era muito apaixonado pela Simone, cara. Era muito bonito de se ver. Simone? Dennis, eu... Eu fiquei pensando em tudo que você me falou. E essas palavras me tocaram fundo. Eu nunca tive alguém como você. Aí eu pensei... Por que não? Se ele é legal, eu vim pra batirar em você. Eu acho que a gente pode dar certo junto, sim. Sabe, eu vou arranjar uma casa bem legal. Pra gente, pro bebê. Não, não. Não. Eu não quero mais esperar. Depois a gente vê onde a gente vai morar. Agora eu quero mudar pra cá. Hoje ainda. E Simone? Estragou tudo aço. Tudo aço. Por quê, pessoal? Porque pro Dennis isso tecnicamente era impossível por causa do macaco. Então, a Simone não sabia quem pintava as quadras. Já era o macaco. O Dennis tinha que ocultar essa informação. Então, não tinha como a Simone viver lá naquela casa por causa do macaco. Hoje? É, eu não quero mais perder tempo. Tá sério? Cálido? Você não vai se atirar nos meus braços? Tem mais alguém aqui? O que que tá lá em cima, Dennis? Vamos morar. Vem cá. Vamos começar a atenção. Vem. Depois eu te explico tudo. Não, não. Eu não vou mais esperar, Dennis. O barulho vem lá do ateliê. E toda vez que eu vir aqui, você não quer que eu suba? Simone? Não é bem assim. O que que tem lá em cima, Dennis? Simone? É isso aí, Simone. Descubra a verdade. Suba as escadas. Abra o ateliê e veja o macaco lá. Todo pleno. Pintando. Descubra o ateliê e veja o macaco lá. Não, não. Eu tô delirando. Eu tô delirando. E quando eu acordar desse delírio, eu vou acordar no meu pagamento. Mas a tinta é de verdade. E se a tinta é de verdade, você é de verdade. Mas se você é de verdade... Você é de mentira. Olha, Simone, eu sei que você tá chocada. Mas me dá uma chance. Eu posso explicar. Gente! Foi um macaco que pintou essas telas? Você é o gênio da pintura, amado? Nunca mais fale comigo. O choque da Simone. Mas ela sempre dizia que as pinturas eram selvagens. Então eram selvagens, porque quem pintava eram selvagens. Olha que coisa maravilhosa. Simone, me dá uma chance pra falar. Que falar, Vênis? Você acha que tem uma explicação pra isso? Eu achei que eu tinha encontrado o pintor do século. E eram as obras de um macaco. Simone, não foi de propósito. Naquele dia, quando você... Quando você veio aqui no meu ateliê, eu tinha separado as minhas melhores telas. As minhas telas. Ah, é? Você pinta? Você sabe pelo menos pegar no pincel? Meu pai, pinta assim, Simone. Eu sou um pintor comum. Eu vendia as minhas telas na Praça da República. Eu pintava paisagem, flores. Hã? Paisagem? Peraí. Eu não sei por que as pessoas não gostam de quadros de paisagem. Eu gosto de quadros de paisagem. Eu acho fofo, né? Tipo, lá, estampado na parede, um quadro de uma paisagem. Pá. É, acho que é um pouco brega. Mas eu sou brega, eu gosto de coisas bregas. Quando você veio, você vinha conhecer minhas obras e... Eu montei tudo no ateliê. Briguei o Chico. Chico é o nome dele. Cuidei dele, sem o meu pai saber. Eu ia te dizer a verdade. Eu ia te dizer que... Que aquelas obras não eram minhas. Que alguém tinha jogado tinta em cima delas. Mas você disse... Que adorava as telas. Que... Que eu era o máximo como pintor. Você viu as telas e começou a lojear sem parar. Você disse que era o máximo. Que estava até arrepiado. Que nunca tinha visto coisa igual. Bom, e depois eu. Não, meu pai. Eu entrei na sua. É verdade. É verdade. É você que negociou tudo comigo. Exatamente. É verdade que o Denis tentou contar um milhão de vezes para a Simone. E a Simone sempre vinha com aquelas histórias. Ela não me dá mais notícias. Se for uma notícia, eu não quero ouvir. Ela não me conta. A garia está numa próxima situação. E ele, todo apaixonado. Não tinha coragem. E o espeto... O espeto, obviamente, sempre agitava as coisas. Ninguém entende nada de arte. Ninguém entende nada de nada. Quer saber? O que vale? O que vale é o falatório. É a propaganda. É a fama. A ponto de um cara poder pegar as telas de um macaco e sair vendendo. Sabia? E vai todo mundo continuar aplaudindo. Agora você me fez ficar pior do que eu já estava. Simone! Simone! Eu errei. Eu assumo a minha culpa. Eu investi numa mentira. Assinando aquelas telas do macaco. O pior, Simone, foi mentir pra você. Mas mentiu, né? Eu posso interromper o vídeo pra dizer que eu fiquei com muita pena do Denis. Tudo bem que o Denis foi desonesto. O Denis deveria ter contado toda a verdade. Mas, cara... Eu senti o esforço dele. Ele tentou contar. E eu sei que ele errou. Mas, cara, eu tô com pena. Sério, eu não tô com pena. Eu queria te dizer a verdade. Mas eu sabia que se eu dissesse... Você ia me olhar. Vocês já estão olhando agora. Denis, eu vim aqui pra me jogar nos seus braços. Dizendo pra mim mesma, não. E o Denis, eu posso confiar. Ele tem um olhar puro. Inocente. Mas você, Denis... Me enganou muito mais do que o Edgar. Ele roubou coisas materiais. Você... Você roubou a confiança em mim mesma. Eu confio mais em você, Denis. E quando a gente perde a confiança... E se eu amar... Volta lá pra sua... Sua namorada riquinha, a Marilis. Volta, Denis. Porque pra mim... Olha... Pra mim, você acabou, tá? Ai, que pena do Denis. Ai, que pena da Simone também. Mas quem não quer ou que ele tenha a primeira pedra é a Simone. Ela errou tanto que acabou perdendo todo o seu patrimônio. Então, ela deveria ser a pessoa menos dedicada pra julgar o Denis. Só falei. Existe algum lugar onde você e o bebê podem ficar seguros? Ah, eu tenho uma tia querida que mora no interior. Eu concordo que as coisas não têm sido fáceis pra você. Mas não fala como se sua vida tivesse acabado. Não acabou não, amado. Não, claro que não. Tá recomeçando. Você vai ter um filho. Mas quem sabe... Não podemos encontrar uma saída. Nós dois. Denis. Eu tô desacreditada do mundo. Quando eu olho pra você... Meu coração acelera. Eu... Eu vejo um brilho nos seus olhos. Olha, Denis, se tiver que acontecer... A vida vai fazer a gente se reencontrar num novo ciclo. Aham, agora o coração bate forte. Nem no tempo do Edgar não batia forte, não. Não batia forte, não. Quando o Denis avisava que o Edgar não valia nada, não batia forte, não. Mentira, batia forte, sim. Batia forte. Denis, vamos dar uma chance pra vida. Fica com você, meu irmão. Denis, fica com ela. Essa aí sou eu. Quando você sentiu um vazio... Vem sem mim, tá? Eu prefiro te telefonar, ouvir tua voz... E te visitar onde você estiver. É mais fácil que usar a telepatia, né? Eu vou ter o meu filho. E quando eu voltar... O destino que vai dizer... Quem sabe a gente... Tem a chance de superar todos os nossos vivos, né? Pessoal, no caso, quando ele disse fique com ela, ela estava se referindo a uma estátua que... Talvez, por causa da minha edição, acabou não sendo mostrada no vídeo. É uma estátua que ela dizia que era ela. Então, era a estátua dela. E ela pediu que o Denis ficasse com a estátua pra poder lembrar dela. Prazer, eu sou o vice-presidente do banco e encarregado dos trâmites do negócio. Eu sou especialista contratado para avaliar as obras e verificar a autenticidade. Que ótimo. Eu posso afirmar com 99% de certeza... Que são falsos. Falsos? Denis, eu descobri, sem sombra de dúvida, que os quadros do Debrê, que eu comprei no leilão, são falsos. E nós estamos atrás do falsificador. A Marília já descobriu que os quadros são falsos. Chamou um investigador que está na pista do falsificador. No caso, eu. Aham, no caso, ele mesmo. Mas sabe, pessoal, quando você vive na base da chantagem, as coisas não funcionam muito bem. Eu, no lugar do dentro, abri a minha boca, contava toda a verdade, me livrava disso de vez e contava que a Judite chantageou o Chico. É fácil falar. Ah, isso é fácil falar. Realmente, eu concordo. É fácil falar. Judite, acabou a brincadeira. Eu tenho uma ordem judicial pra vasculhar a galeria de alto a baixo. Você é suspeita de receptação e venda de obras falsas com pleno conhecimento, Judite. E também de falsificar atestados de autenticidade. Vocês podem examinar tudo. Eu posso ajudá-los. E quem é o falsificador? É, eu, 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 eu também quero saber. Quem é o bandido? É o... Gabriel. O que? Peraí, 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 peraí. Marília, essa tela é parecida com a que você tem. Mas é um debrê inacabado. Eu não pentei esse quadro. Eu sinto muito, Gabriel. Mas você está preso. E o Denis lá, ah, eu quero, eu quero, eu também, eu também quero saber. HGJ, sabendo que ele é que era o falsificador. E o pior de tudo, ele ageu muito mal, pessoal. Por quê? Porque ele deveria ter ido lá e confessar a verdade. Foi muito injusto deixar o próprio primo, que sempre ajudou ele, a ser preso injustamente. Você acha certo deixar o meu primo, Gabriel, lá, preso? Olha aqui. Se vocês não tivessem me puxado de lá, quando o Gabriel estava sendo preso, já teria dito tudo. Foi por isso que nós tiramos você de lá, para você não fazer essa loucura. Denis, se você tiver um mínimo de dignidade, de ética e de caráter, você vai assumir a culpa. Eu não vou te socorro. O quê? O Denis, o Denis, quando não tinha nada, dependia do Gabriel para tudo, até para fazer as refeições. O quê? Eu já tenho tudo aqui na minha cabeça. Eu vou fazer a exposição com as minhas telas. Com as telas do Chico. E vou ganhar uma grana alta. Suficiente para todos nós. E vou... Vou embora, para fora do país com a Marisa. Nessa altura, pessoal, o comportamento do Denis estava completamente... Era completamente irreprovável. Por quê, pessoal? Porque ele já estava ficando muito ambicioso. Ele só queria saber de dinheiro. Viram aí. Ele nem queria assumir a culpa. O que ele estava pensando é fazer a exposição, ganhar muito dinheiro, fugir para fora do país. E é isso. Viver a vida dele feliz para sempre. Sem contar que o plano era deixar o filho dele para trás. Eu não ia levar o Chico. E ele não ia levar o espeto. Então... Era o Denis ambicioso falando. E chegou um momento que até para o filho estava sendo sustentável. Estava sendo insuportável essa situação. O pai estava muito ambicioso. E daqui para frente o Denis só piora. Então... E é isso, pessoal. Esta foi a nossa parte 3 da história da Simone e do Denis. O Denis de Simone. Provavelmente é apenas a última parte. Pois é. Então fiquem muito atentos ao canal. Deixem muito, 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 muito like. Que em breve vai sair a última parte aqui no canal. E também sigam-me no Instagram para deixarem lá no Instagram. Os casestras querem que eu faça. Eu sempre leio os meus comentários e tudo mais. E uma coisa, pessoal. Para quem não quer assistir os vídeos sem nenhum comentário. Eu vejo muito disso, pessoal. Não precisam ficar chateados. Não precisam se exaltar. Aqui na descrição do vídeo está o link do meu Dailymotion. Simples. Clica no link e será direcionado ao Dailymotion. E lá no meu canal vocês podem assistir todas as histórias sem nenhum comentário. Tem muitas histórias. Tô afegando porque eu tô com asma. Mas é isso, pessoal. Inscreva-se no canal. E se é mais demora, se é mais relação. Eu vou fazer a parte da sua belíssima ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.